Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E ó, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar o modpack Savitech Ages. Bom, esse bagulho de mostrar o modpack, cá entre nós é uma coisa mais do apu, né? Não é coisa minha não. Mas, eu quero mostrar esse modpack pelo motivo de que eu quero fazer uma série dele. Nesse vídeo eu vou tá mostrando um pouco do modpack e algumas coisas legais, mas se vocês quiserem a série, eu preciso do apoio de vocês. Então vamos tentar deixar 3 mil likes nesse vídeo e eu faço uma série, beleza? Tá bom. O legal desse modpack é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho liberado pra craftar aqui. Eu posso fazer madeira, madeira bruta, cacto, comida e umas ferramentinhas. Acabou, acabou. Cadê a crafting table aqui? Vamos ver, se alguém achar a crafting table aqui eu dou 10 mil reais. Não tem. A crafting table é esse work stamp, mano. É um troncão aqui louco, mano. E também se você olhar, não tem picareta. Por quê? Porque esse modpack funciona assim, ó. Aqui ó, galaxy crafting. Ó, eu vou mostrar pra vocês de um jeito simples. A gente começa aqui. Não, aqui ó, essa grama, né? A idade do nada, vai pra idade da pedra, vai pra idade das máquinas, pra depois ir pra época, que é a idade da tecnologia, tipo, que tamo agora aqui. Que dá pra ir lá pro espaço. Sim, dá pra ir pro espaço nesse modpack. Bom, se você apertar o modo de conquistas, dá pra ver que a gente tá aqui no tutorial. A gente tá na idade tutorial. A gente tá triste no bagulho. Mas, como esse aqui é o mundo de teste, eu vou entrar rapidão aqui pra vocês. Ó, rápido aqui no criativo, ó. Se vir aqui, ó. Arroba galá. Arroba galá. Não. Não sei escrever. Calma. Aqui, ó. Se vocês olharem aqui, é que vai ser mais difícil de mostrar. Mas, ó, tem coisas do Galacticraft. Então, basicamente, dá pra ir pro espaço e pra qualquer planeta. E, se vocês olharem aqui, tá escrito um familiar item. Significa o quê? Que é o item que eu não sou familiarizado. Eu posso vir até do próprio Minecraft aqui, o normal. E mostrar, por exemplo, a tocha de redstone. Eu não conheço ela. Eu não conheço a TNT, não conheço o pistão, não conheço a alavanca, não conheço o pressure plate. Não conheço um baú. Isso é pra vocês verem como esse modpack é louco. Eu tenho que aprender as coisas. Então, sei lá. Se eu achar uma vila de NPC e eu for fuxicar os baús, ele não vai ter que fazer nada, mano. Então, vamos começar aqui o vídeo, né? Comece quebrando uma madeira aqui, né? Ué? Não dropa. É, pra vocês verem. Eu não consigo pegar madeira porque eu tenho que desbloquear ela. E, bom, como vocês podem ver, a gente não pode quebrar madeira. Nós temos que conseguir nossas coisas. E, ó, quando eu passo na hotbar com um item que eu não descobri ainda, dá isso também. O item dropa. Então, não adianta eu ficar tentando pegar. Se eu pegar um item que eu não posso, eu teria que ficar correndo com ele no inventário, talvez? Não sei. Também não sei. De começo, o que a gente pode fazer bem de boa é pegar graveto... Não, pegar pedra do chão e pegar esse plantifier que a gente pega quebrando aqui. Agora, exemplo, se eu quiser pegar essa cenoura aqui. Ah, cenoura eu posso. Mas deve ter alguma coisa que eu não posso. Batata eu posso. Beleza. Bom, e o primeiro item que a gente pode craftar nesse modpack, por incrível que pareça, é uma coisa de flint. É um flint ratache. Nele, serve pra pegar madeira. Eu preciso de um plantwine, que é uma coisa que eu tenho, por sinal. Vou fazer um plantwine aqui, que eu misturei esses plantifier que eu peguei quebrando grama. E eu preciso de um graveto e esse flint louco aqui. Bom, acredito eu que o jeito mais fácil de pegar graveto é quebrando folha, né? Também dá pra fazer esse rock hammer, né? Que é um machado de pedra. Mas dá pra quebrar madeira com ele, será? Vamos ver. Não dá. Acredito que eles vão ser pra atacar mob mesmo Deixa eu ver o dano dele, ó, ele dá 4 de dano E eu dropei alguma coisa que eu não conheço de novo Ó, aqui por exemplo, olha o que eu achei Eu achei alguma coisa diferente, vamos explorar ali Deixa eu só matar a ovelha aqui, eu conheço os itens que ela dropa? Não conheço nada, eu não conheço couro Galera, preciso ter noção do nível, eu não posso fazer uma armadura De couro se eu quiser, eu não conheço couro Ó, o Vibro de Villager Cadê você? Oi mano, tudo bom? Ele troca osso por carne de porco Tem umas trocas interessantes aqui, ó, o Butcher E olha aqui, ó, essa carne aqui desse animal que eu já não sei o que é não Ó, já chegou aqui um montão de carne que eu não sei o que que é E o que que é isso daqui, mano, dá pra roubar? Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tenho, velho Ó aqui, ó, eu tentei roubar as ferramentas dele Só que a maioria eu nem conheço aqui, ó Mas aqui eu conheço, é uma lança Como que usa essa lança aqui? Fraquinha, né? Toma Ó, dá pra caçar aqui nem nas eras das cavernas aqui, ó Só na caçação, caçação Foi! Não, desviou! Tenho que caçar o trigo aqui, ó, volta aqui Perdi minha lança Ah não, cadê você? Você vai fazer... Pronto E ó, vocês tão vendo como o negócio aqui, mano É idade das cavernas mesmo O legal é que aos poucos eu vou evoluindo Então, tipo, eu posso começar fazendo, exemplo Esse Glass Fiber Mash Que eu preciso de dois gravetos Porque, por sinal, eu não tenho, né? Quebrar aqui as folhinhas Não, outra coisa que eu sei também É que, ó, pra vocês noção Se eu segurar o aspas e clicar Eu não consigo usar aquele mod que quebra tudo Porque eu tenho que ter o encantamento dele Ou o modificador na arma Então, pra vocês verem que o bagulho é louco E, ó, com esse Glass Fiber Mash Eu posso começar a mexer com as minhas coisas de flint Só que eu tenho que achar água pra achar flint aqui, né? Deixa eu dar uma explorada nessa vila aqui E vou mostrar um pouco mais pra vocês disso Que é bem legal Ó, as vilas são modificadas também Olha essa tocha aqui, que bonita Eu que fiz ela, hein? Mentiroso Ó, peguei pena aqui das galinhas Tem porco aqui, as coisas E, ó, isso daqui Eu vincular com o Manapu Que é o seguinte As casas não tem portas E não tem janelas Porque como a idade da pedra O pessoal não sabe fazer ela ainda E um dos problemas disso É que como tá à noite E não tem essas coisas Eu não tenho como me proteger dos monstros Isso é um problemão, né? Vamos combinar É verdade Nossa, mas a noite é bonita nesse modpacking Não vou mentir Bom, uma coisa legal também É que a gente pode usar esse glass fiber mesh Colocar ele aqui E botar nosso flint Assim a gente vai pegar todos os flint que a gente quiser Metade eu vou Ah, tá E daí com o nosso flint A gente vem nele Sobe aqui de volta Ando aqui como quem não quer nada E começa a bater o nosso flint Aqui na pedra Ó, tô clicando, tô clicando Vou deixar só um aqui E com isso, ó A gente consegue finalmente o flaker de flint E agora, depois de um tempinho tentando A gente pode craftar nosso flint Que é com isso Isso E um graveto aqui Calma Eu acho que era assim Aqui flint E depois de todo esse trabalho Que a gente teve Pra evoluir nossas ferramentas iniciais A gente pode começar a pegar madeira E dropou alguma coisa Que eu não vou conseguir usar Certeza Eu não consigo usar nem essa madeira aqui Eu tenho que pegar uma madeira mais comum A parte boa é que esse modpack aqui não é tão injusto Então, nas primeiras noites do jogo Ele não vai spawnar tantos mobs Já que o jogo sabe que a gente é fraco Vai spawnar alguns como aquele zumbi ali Mas não tantos Bom, vamos tentar matar ele aqui, vai Morre, 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 morre Eu consigo usar a carne dele? Não Uma coisa legal também É a alimentação A alimentação tem que ser muito variada Tem que comer fruta, grãos, proteína e vegetais Bom, vamos começar comendo um pouco de vegetal Comer uma cenourinha aqui E a batata é vegetal também? Aqui já é proteína Mas tem que esquentar Acho que não é bom comer cru O que foi, porco? Quer morrer? Tá bom, morre Que maldade, cara Bom, e vocês podem ver Que a gente fez bastante coisa até agora Não fez? Tudo isso foi o básico do básico Basicamente, a gente fez a primeira ferramenta E esse aprendeu a mexer com flint É um modpack muito bom Que tem muita coisa pra aprender Bom, agora eu já peguei madeira Que era uma conquista também Eu posso começar a mexer com osso Ou começar a fazer uma picareta Depois fazer uma pazinha aqui Ah, uma pazinha aqui Acho que é uma pazinha isso Depois uma picareta de pedra Mano, olha o trabalho pra fazer uma picareta de pedra Que é um negócio que dá pra fazer em 10 segundos Também a gente pode aprender a fazer plantação Pode pescar E aqui é a nossa crafting table Vou mostrar pra vocês como é o nosso crafting table Ó, ganhou uma conquista, hein? Deu travada aqui Deu uma travada louca, hein? Aqui, ó Eu ganhei esse item aqui Depois que eu craftei Eu ganhei de presente do modpack Basicamente, esse shopping block Ele serve pra alguma coisa que eu não lembro Deixa eu ver Ah, verdade Com esse shopping block Eu posso bater com o nosso flint hatchet E assim conseguir madeira processada Porque assim não dá madeira processada E a parte boa É que com esse work stamp É, isso aqui É uma crafting table Olha aqui, ó Tem os nove bloquinhos Não, é bonita Que é bonita Vocês não podem negar É verdade Mas olha o trabalhão que a gente teve Pra fazer uma crafting table Bom, vamos ver se tem algum item Que dá pra gente craftar nele já E a gente já pode ter Ó, já desbloqueamos novos blocos Tipo, terracota glazed Não sei pra que a gente usaria isso E porque o jogo desbloqueou pra gente agora Mas, né Olha aqui Pra fazer uma picareta de flint Aqui, ó Flint pickaxe A gente precisa dessa crafting table Porque usa mais do que quatro espaços Então, a gente meio que já adiantou Nossa vida sem saber Bom, deixa eu só ver de novo Aqui o microcraft Um desse, dois, um negócio Tá E olha como que a gente faz A nossa picareta Bota um stick aqui Um stick aqui Um flint aqui Um flint aqui E aqui a gente bota o nosso twine Agora, como que eu pego o item? Como que eu pego o meu item? Ah, verdade Eu tenho que usar essa crafting rock Eu pego essa crafting rock Eu pego essa crafting rock aqui Que eu ganhei de presente Que por sinal Não é difícil de fazer ela não Quer ver, ó É só botar uma pedra normal no inventário E eu começo a clicar com o direito E uma hora vai virar a nossa picareta Bom, isso tudo foi pra fazer uma picareta Dá pra pegar as pedrinhas aqui já? Dá Bom, vamos ver se a gente já é capaz De fazer uma picareta E eu acho que é assim que vai fazer uma picareta Não Ah, tá É normal, normal, normal Pelo menos a picareta de pedra é normal, né, gente? Pelo menos ela Ó, depois que a gente aprende algumas coisas As outras vão ficando mais fáceis Agora a gente tem que ter uma picaretinha de pedra Melhor que a de flint, né? Já vai quebrar mais rápido as pedras Ó, agora bem melhor, né? Ó, também tem como fazer esse sleeping match Que é tipo É uma cama que a gente pode fazer pra dormir aos poucos E se tá mostrando o couro aqui Eu acho que a gente finalmente aprendeu a usar couro Deixa eu ver se tem algum mob que drop couro aqui pra matar Você não dropa, né? Bom, eu acho que eu tenho que achar uma vaca Ou trocar com villager Ó lá E aproveito e pego os blocos aqui, né? Sou bobo nem nada Ó, vamos comer uma maçã aqui também que é fruta Que a gente precisa cuidar da nossa alimentação Bom, pra esse vídeo de teste aqui Só pra mostrar o modpack pra vocês Vamos colocar algum objetivo pra gente Nosso objetivo vai... Vai ser tentar fazer uma cama Pra vocês verem o trabalhão que é Pra começar nos projetos da cama A gente precisa ter um A conquista Blader Than Nothing Que é No Bugs Usem Fluid Blader to Craft Wift Aí a gente tem que fazer esse item aqui, olha Que a gente consegue com Um saco de tinta que dropa do polvo Dois brown dye de sei lá o que Plate Twine Bom, vamos começar com esse daqui Que parece ser mais chato de fazer Tá, vamos que... Acho que só quebrando flor já vai dar pra conseguir o que a gente precisa Demos sorte que aqui nesse filme tem muita flor, né? Opa, mano Sem armadura, vai que dropa Dropa! Ah, não dropou Tá, vamos começar com o que a gente já pode Que isso? Nossa, que legal O negócio da Lula me dá cegueira Dropou dois ou um? Um, ué Eu preciso fazer mais máquinas Nossa, vai ser um trabalhão Eu vou ter que fazer esse Clay Nick Que tá lá nas conquistas lá pra cima Pra depois esquentar pedra pra fazer story Pra fazer graveta Pra fazer outra arma Que depois faz outra... Meu Deus Preguiça Tá, pelo jeito é um pouco mais complicado do que eu achava De qualquer forma Eu acho que deu pra dar uma entendida bem legal Do objetivo do modpack Que é você evoluir do nada Do lixo ao luxo É do lixo ao luxo Dá pra você começar aqui embaixo E lá pro espaço Então, mano Eu achei bem legal Eu acho que vocês podem gostar De uma série desse modpack Então basta que vocês comentem aí E daí se vocês gostarem muito Deixarem muitos likes Eu posso começar a desenvolver a série Pra depois estar no canal E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Quem viu até aqui Comenta alguma coisa É nóis, falou e... Oba! Uh!